OUÇA AUDIOLIVROS APRESENTA O CASO DOS EXPLORADORES DE CAVERNAS Suprema Corte de Newgarth, ano 4300 Processados e condenados à morte pela forca, os acusados recorreram da decisão do Tribunal do Condado de Stouffield, a Suprema Corte de Newgarth. Os fatos em que se louvou a sentença condenatória são os que a seguir enuncia o presidente desse alto tribunal em seu voto, Presidente True Penny C.J. Os quatro acusados são membros da Sociedade Espeleológica, uma organização amadorística de exploração de cavernas. Em princípios de maio do ano de 4.299, penetraram eles em companhia de Roger Wetmore, à época também membro da Sociedade, no interior de uma caverna de rocha calcária do tipo que se encontra no planalto central desta Commonwealth. Já bem distante da entrada da caverna, ocorreu um desmoronamento de terra. Pesados blocos de pedra foram projetados de maneira a bloquear completamente sua única abertura. Quando os homens aperceberam-se da situação difícil em que se achavam, concentraram-se próximo à entrada obstruída, na esperança de que uma equipe de socorro removesse o entulho que os impedia de deixar a prisão subterrânea. Não voltando, Wetmore e os acusados às suas casas, o secretário da sociedade foi notificado pelas famílias dos acusados. Os exploradores haviam deixado indicações na sede da sociedade, concernentes à localização da caverna que se propunham visitar. A equipe de socorro foi prontamente enviada ao local. A tarefa revelou-se extremamente difícil. Foi necessário suplementar as forças de resgate originais mediante repetidos acréscimos de homens e máquinas, que tinham de ser transportados à remota e isolada região, o que demandava elevados gastos. Um enorme campo temporário de trabalhadores, engenheiros, geólogos e outros técnicos foi instalado. O trabalho de desobstrução foi muitas vezes frustrado por novos deslizamentos de terra. Em um destes, dez operários contratados morreram. Os fundos da sociedade espeleológica exauriram-se rapidamente e a soma de 800 mil frilares, obtida em parte por subscrição popular e em parte por subvenção legislativa, foi gasta antes que os homens pudessem ser libertados, o que só se conseguiu no trigésimo segundo dia após a sua entrada na caverna. Desde que se soube que os exploradores tinham levado consigo apenas escassas provisões e se ficou também sabendo que não havia substância animal ou vegetal na caverna que lhes permitisse subsistir, temeu-se que eles morressem de inanição, antes que o acesso até o ponto em que se achavam se tornasse possível. No vigésimo dia, a partir da ocorrência da avalanche, soube-se que os exploradores tinham levado consigo para a caverna um rádio transistorizado capaz de receber e enviar mensagens. Instalou-se prontamente um aparelho semelhante no acampamento, estabelecendo-se deste modo a comunicação com os desafortunados homens no interior da montanha. Pediram estes que lhes informassem quanto tempo seria necessário para libertá-los. Os engenheiros responsáveis pela operação de salvamento responderam que precisavam de pelo menos dez dias, à condição que não ocorressem novos deslizamentos. Os exploradores perguntaram então se havia algum médico no acampamento, tendo sido postos em comunicação com a comissão destes, a qual descreveram sua condição e as rações de que dispunham, solicitando uma opinião acerca da probabilidade de subsistirem sem alimento por mais dez dias. O presidente da comissão respondeu-lhes que havia escassa possibilidade de sobrevivência por tal lapso de tempo. O rádio dentro da caverna silenciou a partir daí durante oito horas. Quando a comunicação foi restabelecida, os homens pediram para falar novamente com os médicos, o que conseguido, Wetmore, falando em seu próprio nome e em representação dos demais, indagou se eles seriam capazes de sobreviver por mais dez dias se se alimentassem da carne de um dentre eles. O presidente da comissão respondeu a contragosto em sentido afirmativo. Wetmore inquiriu se seria aconselhável que tirassem a sorte para determinar qual dentre eles deveria ser sacrificado. Nenhum dos médicos se atreveu a enfrentar a questão. Wetmore quis saber, então, se havia um juiz ou outra autoridade governamental que se dispusesse a responder à pergunta. Nenhuma das pessoas integrantes da comissão de salvamento mostrou-se disposta a assumir o papel de conselheiro neste assunto. Wetmore insistiu se algum sacerdote poderia responder àquela interrogação. Mas não se encontrou nenhum que quisesse fazê-lo. Depois disto, não se receberam mais mensagens de dentro da caverna, supondo-se, erroneamente como depois se evidenciou, que as pilhas do rádio dos exploradores tinham se descarregado. Quando os homens foram finalmente libertados, soube-se que no vigésimo terceiro dia após sua entrada na caverna, Wetmore tinha sido morto e servido de alimento a seus companheiros. Das declarações dos acusados, aceitas pelo júri, evidencia-se que Wetmore foi o primeiro a propor que buscassem alimento na carne de um dentre eles, sem o que a sobrevivência seria impossível. Foi também Wetmore quem primeiro propôs a forma de tirar a sorte, chamando a atenção dos acusados para um par de dados que casualmente trazia consigo. Os acusados inicialmente hesitaram a adotar um comportamento tão desatinado, mas, após o diálogo acima relatado, concordaram com o plano proposto. E depois de muita discussão com respeito aos problemas matemáticos que o caso suscitava, chegaram por fim a um acordo sobre o método a ser empregado para a solução do problema, os dados. Entretanto, antes que estes fossem lançados, Wetmore declarou que desistia do acordo, pois havia refletido e decidido esperar outra semana antes de adotar um expediente tão terrível e odioso. Os outros o acusaram de violação do acordo e procederam ao lançamento dos dados. Quando chegou a vez de Wetmore, um dos acusados atirou-os em seu lugar, ao mesmo tempo em que se lhe pediu para levantar quaisquer objeções quanto à correção do lanço. Ele declarou que não tinha objeções a fazer. Tendo-lhe sido adversa a sorte, foi então morto. No julgamento, depois de ter sido concluída a prova, o porta-voz dos jurados, de profissão advogado, perguntou ao juiz se os jurados podiam emitir um veredito especial, deixando ao juiz dizer se, em conformidade com os fatos provados, havia culpabilidade ou não dos réus. Depois de alguma discussão, tanto o representante do Ministério Público quanto o advogado defensor dos réus, manifestaram sua concordância com tal procedimento, o qual foi aceito pelo juiz. Em um longo veredito especial, o juiz acolheu a prova dos fatos como acima a relatei, e ainda que se, com fundamento nos mesmos, os acusados fossem considerados culpados, deveriam ser condenados. Com base neste veredito, o juiz de primeira instância decidiu que os réus eram culpados do assassinato de Roger Wetmore. Em consequência, sentenciou-os à forca, não lhe permitindo a lei nenhuma descrição com respeito à pena a ser imposta. Dissolvido o júri, seus membros enviaram uma petição conjunta ao chefe do Poder Executivo, pedindo que a sentença fosse comutada em prisão de seis meses. O juiz de primeira instância endereçou uma petição similar à mesma autoridade. Até o momento, porém, nada resolveu o Executivo, aparentemente esperando pela nossa decisão no presente recurso. Parece-me que, decidindo este extraordinário caso, o júri e o juiz de primeira instância seguiram um caminho que era não somente correto e sábio, mas, além disto, o único que lhes restava aberto em face dos dispositivos legais. O texto da nossa lei é bem conhecido. Quem quer que, intencionalmente, prive a outrem da vida, será punido com a morte. Este dispositivo legal não permite nenhuma exceção aplicável à espécie, embora a nossa simpatia nos incline a ter em consideração a trágica situação em que esses homens foram envolvidos. Em um caso dessa natureza, o princípio da clemência executiva parece admiravelmente apropriado para mitigar os rigores da lei, razão porque proponho aos meus colegas que sigamos o exemplo do júri e do juiz de primeira instância, solidarizando-nos com as petições que enviaram ao chefe do poder executivo. Há razão de Sobejo para acreditar que estes requerimentos de clemência serão deferidos, vindo, como vem, daqueles que estudaram o caso e tiveram a oportunidade de familiarizar-se cabalmente com todos os seus aspectos. É atualmente improvável que o chefe do poder executivo denegue estas solicitações, a menos que ele próprio fosse realizar investigações pelo menos tão extensas como aquelas efetuadas em primeira instância, que duraram três meses. A realização de tais investigações, que de fato equivaleriam a um novo julgamento do caso, seria dificilmente compatível com a função do executivo, como é normalmente concebida. Penso que podemos, portanto, presumir que alguma forma de clemência será concedida aos acusados. Se isto for feito, será realizada a justiça sem debilitar a letra ou o espírito da nossa lei e sem propiciar qualquer encorajamento à sua transgressão. Foster Jay Espanta-me que o presidente do tribunal, em um esforço para escapar as dificuldades deste trágico caso, tenha adotado e proposto a seus colegas uma solução simultaneamente tão sórdida e tão simplista. Eu acredito que há algo mais do que o destino destes desafortunados exploradores em juízo neste caso. Encontra-se em julgamento a própria lei desta comunidade. Se este tribunal declara que estes homens cometeram um crime, nossa lei será condenada no Tribunal do Censo Comum, inobstante o que aconteça aos indivíduos interessados neste recurso de apelação. Pois, para que nós sustentemos que a lei que fazemos observar e enunciamos nos compele a uma conclusão da qual nos envergonhamos e da qual apenas podemos escapar, apelando a uma exceção que se encontra na dependência do capricho pessoal do chefe do executivo. Parece-me equivaler a admitir que ele não pretende realizar a justiça. No que me concerne, não creio que nossa lei conduz obrigatoriamente à monstruosa conclusão de que estes homens são assassinos. Creio, ao contrário, que ela os declara inocentes da prática de qualquer crime. Fundamenta-se a conclusão sobre duas premissas independentes, cada uma das quais é por si própria suficiente para justificar a absolvição dos acusados. A primeira, é certo, é suscetível de oposição, enquanto não for considerada de modo imparcial. Afirmo que o nosso direito positivo, incluindo todas as suas disposições legisladas e todos seus precedentes, é inaplicável a este caso e que este se encontra regido pelo que os antigos escritores da Europa e da América chamavam a lei da natureza, direito natural. Funda-se este entendimento na proposição de que o nosso direito positivo pressupõe a possibilidade da coexistência dos homens em sociedade, surgindo uma nova situação que torne a coexistência impossível a partir de então a condição que se encontra subjacente a todos os nossos precedentes e disposições legisladas cessou de existir. Desaparecendo esta condição, minha opinião é de que a coercibilidade do nosso direito positivo desaparece com ela. Nós não estamos habituados a aplicar a máxima cessante rationes legis cessat et ipsalex ao conjunto do nosso ordenamento jurídico, mas creio que este é um caso em que esta máxima deve ser aplicada. A proposição segundo a qual todo o direito positivo fundamenta-se na possibilidade de coexistência dos homens parece insólita, não porque a verdade que ela contém seja estranha, mas simplesmente em razão de que se trata de uma verdade tão óbvia e tão abrangente que raramente temos a ocasião de expressá-la em palavras. A semelhança do ar que respiramos, ela penetra de tal modo a nossa vida que nos esquecemos de sua existência até que dela somos subitamente privados. Quaisquer que sejam os objetivos buscados pelos vários ramos do nosso direito, mostra-nos a reflexão que todos eles estão voltados no sentido de facilitar e de melhorar a coexistência dos homens e de regular com justiça e equidade as relações resultantes de sua vida em comum. Quando a suposição de que os homens podem viver em comum deixa de ser verdadeira, como obviamente sucedeu nesta extraordinária situação em que a conservação da vida apenas tornou-se possível pela privação da vida, as premissas básicas subjacentes a toda a nossa ordem jurídica perderam seu significado e sua coercibilidade. Se os trágicos acontecimentos deste caso tivessem tido lugar a uma milha dos nossos limites territoriais, ninguém pretenderia que nossa lei lhes fosse aplicada. Reconhecemos que a jurisdição tem base territorial. As razões desse princípio não são de nenhum modo óbvias e raramente são examinadas. Penso que esse princípio baseia-se na suposição de que só é possível impor-se uma única ordem jurídica a um grupo de homens se eles vivem juntos dentro dos limites de uma dada área da superfície da terra. A premissa segundo a qual os homens devem coexistir em um grupo encontra-se, portanto, à base do princípio territorial, bem como de todo o direito. Pois bem, eu sustento que um caso pode ser subtraído da esfera da abrangência coercitiva de uma ordem jurídica tanto por razões de ordem moral quanto por razões de ordem geográfica. Atentando aos propósitos do direito e do governo e às premissas subjacentes a nosso direito positivo, concluímos que estes homens, quando tomaram sua trágica decisão, estavam tão distantes de nossa ordem jurídica como se estivessem a mil milhas além de nossas fronteiras. Mesmo em um sentido físico, sua prisão subterrânea estava separada dos nossos tribunais e dos nossos oficiais de justiça por uma sólida cortina de rocha que só pôde ser removida depois dos maiores dispêndios de tempo e de esforço. Concluo, portanto, que no momento em que Roger Wetmore foi morto pelos réus, eles se encontravam não em um estado de sociedade civil, mas em um estado natural, como se diria na singular linguagem dos autores do século XIX. A consequência disto é que a lei que lhes é aplicável não é a nossa, tal como foi sancionada e estabelecida, mas aquela apropriada à sua condição. Não hesito em dizer que, segundo este princípio, eles não são culpados de qualquer crime. O que estes homens fizeram realizou-se em cumprimento de um contrato aceito por todos e proposto em primeiro lugar pela própria vítima. Desde o momento em que se evidenciou que a situação extraordinariamente difícil em que se achavam tornava-se inaplicável aos princípios usuais à regulação das relações entre os homens, tornou-se necessário para eles elaborar, por assim dizer, uma nova constituição apropriada à sua peculiar situação. Tem sido reconhecido desde a antiguidade que o princípio fundamental do direito ou governo deve ser encontrado na noção do contrato ou convênio. Pensadores antigos, especialmente durante o período que medeia entre 1600 e 1900, tinham por hábito estabelecer as bases do próprio governo em um suposto contrato social. Os céticos ressaltaram que esta teoria contradizia os fatos históricos conhecidos e que não havia nenhuma evidência científica capaz de apoiar a noção de que qualquer governo em qualquer tempo tivesse sido estabelecido em conformidade com esta teoria. Os moralistas replicaram que, se o contrato era uma ficção do ponto de vista histórico, esta noção fornecia a única justificação ética sobre que os poderes do governo, inclusive aquele de privar da vida, podia ser fundado. Os poderes do governo só podem ser justificados moralmente tendo como razão de ser a circunstância de que homens razoáveis por se iam de acordo e os aceitariam se, se vissem em frente à necessidade de construir novamente alguma ordem capaz de tornar possível a vida em comum. Felizmente, porém, as perplexidades que assediavam os antigos não atingem nosso país. É fato historicamente comprovado que nosso governo foi fundado mediante um contrato livremente assentido. A prova arqueológica é conclusiva no sentido de que, no período subsequente, a Grande Espiral, os sobreviventes da Hecatombe voluntariamente reuniram-se e redigiram uma carta política. Escritores sofistas têm questionado o poder desses remotos contratantes de obrigar futuras gerações, mas permanece o fato de que nosso governo remonta em uma linha ininterrupta àquela constituição original. Se, portanto, nossos verdugos têm o poder de pôr fim à vida dos homens, se nossos oficiais de justiça têm o poder de determinar o despejo dos locatários em mora, se nossa polícia tem o poder de encarcerar o pândego embriagado, estes poderes encontram sua justificação moral naquele contrato originário celebrado pelos nossos antepassados. Se nós não podemos encontrar fonte mais elevada para a nossa ordem jurídica, que outra mais alta deveríamos esperar que estes infortunados famintos estabelecessem para o ordenamento que adotaram para si próprios? Acredito que a linha de argumentação que termino de expor não admite nenhuma contestação racional. Dou-me conta que ela será provavelmente recebida com uma certa inquietação por muitos que venham a lê-la, os quais inclinar-se-ão a suspeitar que algum sofismo oculto deve encontrar-se à base de uma demonstração que conduz a tantas conclusões tão pouco comuns. A fonte desta intranquilidade é, no entretanto, fácil de identificar. As condições usuais da existência nos inclinam a considerar a vida humana um valor absoluto que não pode ser sacrificado em nenhuma circunstância. Há muito de ilusório nesta concepção, mesmo quando aplicada às relações normais ocorrentes na vida social. Tivemos um exemplo desta verdade no próprio caso que ora examinamos. Dez trabalhadores morreram no trabalho de remoção das rochas à entrada da caverna. Não sabiam os engenheiros e os funcionários públicos que dirigiam a operação de salvamento que os esforços que estavam empreendendo eram perigosos e envolviam um sério risco para as vidas dos trabalhadores que os estavam executando? Se é justo que estas dez vidas tenham sido sacrificadas para salvar as dos cinco exploradores a que título diremos ter sido injusto que estes exploradores executassem um acordo para salvar quatro vidas em detrimento de uma? Qualquer rodovia túnel ou edifício que nós projetamos envolve um risco à vida humana. Tomando estes projetos em conjunto podemos calcular com certa precisão quantas mortes a sua construção irá demandar. Os estatísticos podem dizer o custo médio em vidas humanas de mil milhas de uma rodovia de concreto de quatro pistas. Entretanto, deliberada e conscientemente incorremos neste risco e pagamos este custo na suposição de que os valores resultantes para aqueles que sobrevivem sobrepujam a perda. Se estas coisas podem ser ditas em uma sociedade desenvolvendo-se normalmente sobre a superfície da terra, o que se deverá dizer do suposto valor absoluto da vida humana na situação de desespero em que os réus e seu companheiro Wetmore foram colhidos? Com isto, dou por concluído o primeiro fundamento do meu voto. O segundo vai mais além, rejeitando hipoteticamente todas as premissas que formulei até o momento. Concedo para fins de argumentação que eu esteja errado dizendo que a situação desses homens os subtrai a incidência do nosso direito positivo e suponho que nossas leis consolidadas tenham o poder de penetrar 500 pés de rocha e impor-se sobre estes homens famintos e amontoados em sua prisão subterrânea. Nestas condições é perfeitamente claro que estes homens praticaram um ato que viola a expressão literal da lei que declara que aquele que intencionalmente mata a outrem é um assassino. Mas um dos mais antigos aforismas da sabedoria jurídica ensina que um homem pode infringir a letra da lei sem violar a própria lei. Toda proposição de direito positivo quer contida em uma lei ou em um precedente deve ser interpretada de modo racional segundo seu propósito evidente. Isto é uma verdade tão elementar que é a rigor desnecessário alongar-me a este respeito. Os exemplos de sua aplicação são inumeráveis e se encontram em todos os setores do ordenamento jurídico. No caso Commonwealth Stammer o acusado foi condenado tendo em vista uma lei que considera delituoso estacionar os automóveis em certas áreas por um período superior a duas horas. O réu tinha tentado retirar o seu carro mas foi impedido de fazê-lo porque as ruas encontravam-se obstruídas por uma demonstração política na qual ele não tomava parte nem pudera prever. Este tribunal reformou a sentença rejeitando a condenação embora o caso se enquadrasse perfeitamente dentro do enunciado literal da lei. Também no caso de Feller e Negas esteve perante este tribunal para ser interpretado um dispositivo legal em que a palavra não fora evidentemente transposta da posição em que devia estar. Esta transposição encontrava-se em todas as redações sucessivas do dispositivo legal não tendo aparentemente sido notada pelos elaboradores ou pelos demais responsáveis pela legislação. Embora ninguém fosse capaz de explicar como o erro ocorrera era manifesto que tendo em conta as disposições da lei em seu conjunto um erro tinha sido cometido uma vez que a leitura literal de sua parte final tornava incompatível com tudo o que a precedia e com o objetivo deste texto tal como o enunciado em seu preâmbulo. Este tribunal recusou-se a aceitar a interpretação literal da lei e de fato retificou sua linguagem transpondo a palavra não para o seu lugar exato. O dispositivo legal cuja interpretação devemos realizar nunca foi aplicado literalmente. Há séculos estabeleceu-se que matarem legítima defesa é excusável. Não há nada no texto legal que sugira esta exceção. Várias tentativas têm sido feitas para conciliar a aceitação jurisprudencial da legítima defesa com o texto da lei embora em minha opinião não constituam senão engenhosos sofismas. A verdade é que a exceção em favor da legítima defesa não é conciliável com as palavras da lei mas somente com seu propósito. A verdadeira conciliação da excludente da culpabilidade em razão da legítima defesa com o dispositivo legal segundo qual constitui crime matar a outrem deve ser encontrada na seguinte linha de raciocínio. Um dos principais objetivos subjacentes a qualquer legislação penal é o de dissuadir os homens da prática do crime. Ora, é evidente que se a lei tivesse declarado que o assassinato em legítima defesa constitui crime, tal regra não poderia atuar de maneira preventiva. Um homem cuja vida é ameaçada repelirá seu agressor, não importa o que diga a lei. Atentando, pois, para os objetivos principais da legislação penal, podemos seguramente declarar que esta lei não se destinava a ser aplicada nos casos de legítima defesa. Quando o fundamento lógico da excludente da legítima defesa é assim explicado, torna-se evidente que precisamente a mesma razão é aplicável ao caso subjúdice. Se no futuro qualquer grupo de homens venha encontrar-se na trágica situação dos acusados, nós podemos estar certos de que sua decisão de viver ou morrer não será refreada pelas normas do Código Penal. Portanto, se nós lermos este texto legal inteligentemente, é manifesta sua inadequação a este caso. A subtração desta situação da incidência da lei justifica-se precisamente pelas mesmas considerações que foram apresentadas pelos nossos colegas séculos atrás ao caso da legítima defesa. Há os que protestam em altas vozes dizendo tratar-se de usurpação judicial sempre que um tribunal, depois de analisar o propósito de uma lei, dá às suas palavras um significado não imediatamente perceptível pelo leitor apressado, desatento aos objetivos que ele busca atingir. Seja me permitido dizer enfaticamente que eu aceito sem reserva a proposição segundo a qual esta corte deve obediência às leis do país e que ela exerce seus poderes em subordinação à vontade devidamente expressa pela Câmara de Representantes. A linha de raciocínio de que me utilizei acima não põe a questão de fidelidade às disposições legais, embora possa talvez colocar a questão da distinção entre fidelidade inteligente e fidelidade não inteligente. Ninguém deseja um empregado incapaz de ler nas entrelinhas. A mais estúpida doméstica sabe que quando lhe é ordenado descascar a sopa e tirar a escuma dos tomates, sua patrô não quer significar o que está dizendo. Ela também sabe que quando seu patrão lhe diz para soltar tudo e vir correndo, ele não tem em mente a possibilidade de que neste momento ela esteja salvando uma criança prestes a afogar-se. Certamente nós temos o direito de esperar a mesma pequena porção de inteligência de parte do poder judiciário. A correção de óbvios erros ou equívocos legislativos não importa em suplantar a vontade do poder legislativo, mas em fazê-la mais efetiva. Nestas condições concluo que, sob qualquer aspecto que este caso possa ser considerado, os réus são inocentes do crime de homicídio contra Roger Wetmore e que a sentença de condenação deve ser reformada. No cumprimento de meus deveres como juiz deste tribunal, tenho sido normalmente capaz de dissociar os aspectos emocionais e intelectuais de minhas reações e decidir o caso subjúdice inteiramente baseado no último. Examinando este trágico caso, sinto todavia que me faltam os recursos habituais. Sob o aspecto emocional, sinto-me dividido entre a simpatia por estes homens e um sentimento de aversão e revolta com relação ao monstruoso ato que cometeram. Alimentei a esperança de que seria capaz de pôr estas emoções contraditórias de lado como irrelevantes e assim decidir o caso com base em uma demonstração convincente ilógica do resultado reclamado por nossa lei. Infelizmente não alcancei esta liberação. Ao analisar o voto que terminou de anunciar meu colega Foster sinto que está minado por contradições e falácias. Comecemos pela sua primeira proposição. Estes homens não estavam sujeitos a nossa lei porque não se encontravam em um estado de sociedade civil mas em um estado de natureza. Não me parece claro porque isto seja assim se em virtude da espessura da rocha que os aprisionou ou porque estavam famintos ou porque tinham estabelecido uma nova constituição segundo a qual as regras usuais de direito deviam ser suplantadas por um lanço de dados e outras dificuldades fazem se sentir se estes homens passaram da jurisdição da nossa lei para aquela da lei da natureza em que momento isto ocorreu foi quando a entrada da caverna se fechou quando a ameaça de morte por inanição atingiu um grau indefinido de intensidade ou quando o contrato para o lanço de dados foi celebrado estas incertezas que emergem da doutrina proposta pelo meu colega são capazes de causar reais dificuldades suponha-se por exemplo que um destes homens tenha feito seu vigésimo primeiro aniversário enquanto estava aprisionado no interior da montanha em que data teríamos que considerar que ele completou a maioridade quando atingiu os 21 anos no momento em que se achava por hipótese subtraído dos efeitos de nossas leis ou quando foi libertado da caverna e voltou a submeter-se ao império do que o meu colega denomina nosso direito positivo estas dificuldades no entanto servem para revelar a natureza fantasiosa da doutrina que é capaz de originá-las mas não é necessário explorar mais estas sutilezas para demonstrar o absurdo da posição do meu colega o senhor ministro foster e eu somos os juízes designados do tribunal de Newgarth com o poder dever de aplicar as leis deste país com que autoridade nos transformamos em um tribunal da natureza se esses homens na verdade se encontravam sob a lei natural de onde vem nossa autoridade para estabelecer e aplicar aquela lei certamente nós não estamos em um estado de natureza mas examinemos o conteúdo deste código de leis naturais que meu colega propõe que adotemos e o apliquemos a este caso que código desordenado e odioso é este é um código em que as normas reguladoras dos contratos assumem maior importância do que aquela referente ao homicídio é um código segundo o qual um homem pode estabelecer um contrato válido conferindo poderes a seus semelhantes de comer seu próprio corpo além disso segundo seus dispositivos uma vez feito tal contrato é irrevogável e se uma das partes tenta rescindí-lo as outras podem tomar a lei em suas próprias mãos e executá-lo pela força pois embora meu colega não refira por conveniência o efeito da rescisão unilateral do contrato feita por Redmore esta é uma inferência necessária de sua argumentação os princípios expostos por meu colega contém outras implicações que não podem ser toleradas meu colega argumenta que quando os acusados lançaram-se sobre o Wetmore e o mataram nós não sabemos como talvez golpeando o com pedras eles estavam somente exercitando o direito que lhes fora conferido pelo contrato suponha-se entretanto que Wetmore tivesse escondido sob suas roupas um revólver e que quando visse os réus lançarem-se sobre si para trucidá-lo os tivesse matado a tiros a fim de salvar sua própria vida o raciocínio de meu colega aplicado a estes fatos transformaria Wetmore em um homicida de vez que a excludente da legítima defesa teria que ser lhe denegada se seus atacantes estavam atuando legalmente procurando ocasionar sua morte então evidentemente ele não mais poderia excusar-se argumentando que estava defendendo sua própria vida da mesma forma que não poderia fazê-lo um prisioneiro condenado que abate o verdugo enquanto tenta legalmente colocar o nó em seu pescoço todas estas considerações tornam impossível para mim aceitar a primeira parte dos argumentos de meu colega não posso nem aceitar sua noção de que estes homens encontravam-se regidos por um código de leis naturais que este tribunal estaria obrigado a aplicar lhes nem posso admitir as regras odiosas e desnaturadas que ele pretende que este código contenha chego agora a segunda parte do voto do meu colega em que ele busca demonstrar que os réus não violaram os dispositivos legais do parágrafo 12a neste ponto o raciocínio ao invés de ser claro parece minibuloso e ambíguo embora meu colega não pareça consciente das dificuldades inerente às suas demonstrações a essência da argumentação de meu colega pode ser enunciada nos seguintes termos nenhuma lei qualquer que seja seu texto deveria ser aplicada de modo a contradizer seu propósito um dos objetivos de qualquer norma penal é a prevenção a aplicação da lei qualificando como crime matar a outrem neste caso peculiar contradiria seu propósito pois é impossível crer que os dispositivos do código penal pudessem atuar de maneira preventiva relativamente a homens colocados em face da alternativa de viver ou morrer o raciocínio segundo o qual esta exceção é encontrada na lei é segundo observo meu colega o mesmo que conduz à admissibilidade da excludente da legítima defesa à primeira vista esta demonstração parece bastante convincente a interpretação feita por meu colega do fundamento lógico da excludente da legítima defesa encontra-se de fato em conformidade com a decisão deste tribunal Common Wealth and Perry um precedente que encontrei estudando este caso embora o caso de Common Wealth e Perry pareça ter sido geralmente omitido nos textos e decisões subsequentes encontra-se sem dúvida alguma de acordo com a interpretação que meu colega deu à excludente da legítima defesa entretanto seja-me agora permitido resumir rapidamente as perplexidades que me ocorrem quando examino de modo mais atento o raciocínio de meu colega é verdade que uma lei deve ser aplicada segundo o seu propósito e que um dos propósitos reconhecidos da legislação penal é a prevenção a dificuldade é que outros objetivos são também imputados à lei penal afirma-se que um de seus propósitos é assegurar uma descarga ordenada à instintiva necessidade de retribuição commonwealth escape também se afirma que o seu escopo é a reabilitação do delinquente commonwealth makeover e outras teorias e outras teorias têm sido propostas supondo-se que nós devamos interpretar uma lei à luz de seu propósito o que deveremos fazer quando tiver vários propósitos ou quando estes forem questionados uma dificuldade uma dificuldade similar é apresentada pela circunstância de que embora haja fundamento jurisprudencial para a interpretação dada por meu colega à excludente da legítima defesa também há outro critério jurisprudencial conferindo a esta excludente um fundamento lógico diverso Na verdade até ter tomado conhecimento da decisão no caso de commonwealth e Perry eu nunca tinha ouvido a explicação dada por meu colega A doutrina ensinada em nossas escolas memorizada por gerações de estudantes de direito diz o seguinte A lei referente ao homicídio requer um ato intencional O homem que atua para repelir uma ameaça agressiva a sua própria vida não age intencionalmente mas em resposta a um impulso profundamente enraizado na natureza humana Suponho que dificilmente exista um jurista neste país que não seja familiarizado com esta linha de raciocínio especialmente porque este é um dos pontos preferidos nos exames visando o exercício da advocacia Mas a explicação familiar para a excludente da legítima defesa que terminei de expor obviamente não pode ser aplicada por analogia aos fatos deste caso Estes homens não só atuaram intencionalmente mas com muita resolução e depois de horas de discussão a respeito do que fariam Novamente nos encontramos diante de um caminho bifurcado com uma linha de raciocínio conduzindo-nos em uma direção e outra em uma direção que é exatamente oposta A dificuldade situa-se na necessidade de contrastar duas interpretações uma fundada em um precedente praticamente desconhecido e a outra constituindo parte da tradição jurídica ensinada nas nossas faculdades de direito mas tanto quanto eu sei jamais adotada em qualquer decisão judicial Reconheço a relevância dos precedentes citados por meu colega concernentes ao não deslocado e ao acusado que estacionou além do tempo legal permitido mas o que faremos com os marcos da nossa jurisprudência sobre que meu colega novamente silencia tal é o caso de Common Wealth e Valdin embora o caso esteja um tanto obscuramente transcrito nele evidencia-se que o acusado foi processado pelo furto de um pão e ofereceu como defesa a circunstância de que se encontrava em uma condição próxima da morte por inanição o tribunal recusou-se a aceitar esta defesa se a fome não pode justificar o furto de um alimento natural e saudável como pode ela justificar que se assassine e se devore um homem de outro lado se nós olhamos o litígio em termos de prevenção será provável que um homem morra a míngua para evitar uma sentença de prisão pelo furto de um pão as demonstrações de meu colega nos compeliram a decidir em sentido contrário ao disposto no caso de Common Youth e Valdin e dos muitos outros precedentes construídos a partir deste caso ademais tenho dificuldade em afirmar que nenhum efeito preventivo poderia ser atribuído a uma decisão segundo a qual estes homens fossem julgados culpados de homicídio o estigma da palavra assassino é tal que creio ser muito provável que se esses homens tivessem sabido que seu ato era considerado como homicídio pela lei teriam esperado mais alguns dias pelo menos antes de levar a cabo seu plano durante este tempo algum auxílio inesperado talvez pudesse ter chegado dou-me conta de que esta observação apenas reduz a distinção a uma questão de grau sem que a destrua completamente é certamente verdade que o elemento de prevenção seria menor neste caso do que aquele que normalmente decorre da aplicação da lei penal ainda há uma outra dificuldade na proposta de meu colega Foster de estabelecer uma exceção na lei em favor deste caso embora novamente nenhuma dúvida transpareça em seu voto qual será o alcance da exceção no caso os homens tiraram a sorte e a própria vítima no início concordou com o que foi contratado o que decidiríamos se Wetmore tivesse recusado desde o começo a participar do plano permitir-se-ia que uma maioria decidisse contra a sua vontade ou suponha-se que nenhum plano fosse adotado e que os outros simplesmente conspirassem para causar a morte de Wetmore e a guisa de justificativa dissessem que ele estava em condição física mais débil ou ainda que um plano de seleção baseado numa justificação diferente daquela que adotada fosse seguido como por exemplo se os outros fossem ateus e insistissem que o Wetmore deveria morrer porque era o único que acreditava na vida além da morte estes exemplos poderiam ser multiplicados mas já se sugeriu o suficiente para revelar as inúmeras dificuldades ocultas contidas no raciocínio de meu colega é claro que refletindo me dou conta de que estou lidando com um problema que nunca mais ocorrerá pois é improvável que outro grupo de homens seja levado a cometer novamente a terrível ação que ora julgamos de qualquer forma continuando a reflexão mesmo se nós estamos certos de que um caso similar não ocorrerá novamente não é claro que os exemplos que dei demonstraram a falta de qualquer princípio coerente e racional na decisão que meu colega propõe não se deve aferir a correção de um princípio pelas conclusões que ele acarreta sem que se faça referência a eventuais problemas decorrentes de um litígio futuro entretanto se assim é por que nós juízes deste tribunal discutimos tão a miúde se é provável que tenhamos que aplicar no futuro um princípio que a solução do caso que ora julgamos reclama é esta uma situação em que uma linha de raciocínio originariamente inadequada chegou a sancionar se por via de um precedente de modo que daí por diante estejamos obrigados a aplicá-la quanto mais examino este caso e penso sobre ele mais profundamente envolvido emocionalmente me sinto minha mente fica enredada nas malhas das redes que eu próprio arremesso para salvar-me creio que quase toda consideração que interesse a solução do presente caso é contrabalançada por outra oposta conduzindo em uma direção também oposta meu colega Foster não me propiciou nem eu pude descobrir por mim próprio nenhuma fórmula capaz de resolver as dúvidas que por todos os lados me acoçam dei a este caso a maior atenção de que sou capaz tenho dormido muito pouco desde que nos foi apresentado a decisão quando me sinto inclinado a aceitar o ponto de vista de meu colega Foster detém-me a impressão de que seus argumentos são intelectualmente infundados e completamente abstratos de outro lado quando me inclino no sentido de manter a condenação choca-me o absurdo de condenar estes homens à morte quando a salvação de suas vidas custou as de dez heróicos operários lamento que ao representante do ministério público tenha parecido adequado acusá-los de homicídio se tivéssemos um dispositivo legal capitulando como crime o fato de comer carne humana esta teria sido uma acusação mais apropriada se nenhuma outra acusação adequada aos fatos deste caso podia ser formulada contra os acusados teria sido preferível penso não tê-los pronunciado infelizmente entretanto estes homens foram processados e julgados e em decorrência disto nós nos vemos envolvidos por este infeliz litígio uma vez que me revelei completamente incapaz de afastar as dúvidas que me assediam lamento anunciar algo que creio não tenha precedentes na história deste tribunal recuso me a participar da decisão deste caso Kim J Eu gostaria de começar deixando de lado duas questões que são da competência deste tribunal a primeira delas consiste em saber se a clemência executiva deveria ser concedida aos réus caso a condenação seja confirmada esta é porém segundo nosso sistema constitucional uma questão da competência do chefe do poder executivo e não nossa desaprovo portanto aquela passagem do voto do presidente deste tribunal em que ele efetivamente dá instruções ao chefe do poder executivo acerca do que deveria fazer neste caso e sugere alguns inconvenientes que adveriam se tais instruções não fossem atendidas isto é uma confusão de funções governamentais uma confusão em que o judiciário deveria ser o último a incorrer desejo esclarecer que se eu fosse o chefe do poder executivo iria mais longe no sentido da clemência do que aquilo que lhe foi solicitado eu concederia estes homens perdão total pois creio que eles já sofreram o suficiente para pagar por qualquer delito que possam ter cometido quero que seja entendido que esta observação é feita na minha condição privada como cidadão que em razão de seu ofício adquiriu um íntimo conhecimento dos fatos deste caso no cumprimento dos meus deveres como juiz não me incumbe dirigir instruções ao chefe do poder executivo nem tomar em consideração o que ele possa ou não fazer a fim de chegar a minha própria decisão que deverá ser inteiramente guiada pela lei dessa common will a segunda questão que desejo deixar de lado diz respeito a decidir se o que estes homens fizeram foi justo ou injusto mal ou bom esta é uma outra questão irrelevante ao cumprimento de minha função pois como juiz jurei aplicar não minhas concepções de moralidade mas o direito deste país pondo esta questão de lado penso que posso também excluir sem comentários a primeira e mais poética porção do voto do meu colega Foster o elemento de fantasia contidos nos argumentos por ele desenvolvidos revelou-se de maneira flagrante na tentativa um tanto solene do meu colega Tatin de encará-lo seriamente a única questão que se nos apresenta para ser decidida consiste em saber se os réus dentro do significado da lei privaram intencionalmente da vida de Roger Wetmore o texto exato da lei é o seguinte quem quer que intencionalmente prive a outrem da vida será punido com a morte devo supor que qualquer observador imparcial que queira extrair destas palavras o seu significado natural concederá imediatamente que os réus privaram intencionalmente da vida a Roger Wetmore de onde pois surgem as dificuldades do caso e a necessidade de tantas páginas de discussão a respeito do que deveria ser tão óbvio as dificuldades qualquer que seja a forma angustiada porque se apresentem todas convergem a uma única fonte consiste na indistinção dos aspectos legais e dos morais do presente litígio para dizê-lo claramente meus colegas não apreciam o fato de exigir a lei escrita a condenação dos acusados também a mim isto não causa prazer mas a diferença de meus colegas eu respeito as obrigações de um cargo que requer se deixem as predileções pessoais de lado ao interpretar e aplicar a lei deste país Todavia naturalmente meu colega Foster não admite que ele seja motivado por uma aversão pessoal à lei escrita ao contrário ele desenvolve uma linha de argumento familiar de acordo com a qual o tribunal pode desrespeitar o enunciado de uma lei quando algo nela não contido denominado seu propósito pode ser empregado para justificar o resultado que o tribunal considera adequado Tendo em vista que se trata de uma longa controvérsia que há muito entretemos meu colega e eu gostaria antes de discutir a aplicação particular deste ponto de vista aos fatos do presente litígio de dizer algo acerca do fundo histórico deste controvertido tema bem como de suas aplicações relativamente ao direito e ao governo em geral Tempo houve neste país em que os juízes efetivamente legislaram livremente e todos nós sabemos que durante esse período algumas de nossas leis foram praticamente reelaboradas pelo poder judiciário Isto Isto ocorreu em um momento em que os princípios aceitos pela ciência política não designavam de maneira segura a hierarquia e a função dos vários poderes do Estado Todos conhecemos a trágica consequência desta indistinção através da breve guerra civil que resultou do conflito entre o poder judiciário de um lado e os poderes executivo e legislativo de outro Não há necessidade de enumerar novamente aqui os fatores que contribuíram para esta mal-sinada luta pelo poder embora seja sabido que entre eles se incluíam o caráter pouco representativo da Câmara resultante de uma divisão do país em distritos eleitorais que não mais correspondiam à real distribuição da população bem como a forte personalidade e a vasta popularidade daquele que era então o presidente do tribunal É suficiente observar que aqueles dias passaram e que em lugar da incerteza que então reinava nós agora temos um princípio bem determinado consistente na supremacia do ramo legislativo do nosso governo desse princípio decorre a obrigação do poder judiciário de aplicar fielmente a lei escrita e de interpretá-la de acordo com seu significado evidente sem referência a nossos desejos pessoais ou a nossas concepções individuais da justiça não me não me cabe indagar se o princípio que proíbe a revisão judicial das leis é certo ou errado desejado ou indesejado observo simplesmente que este princípio tornou-se uma premissa tácita subjacente a toda ordem jurídica que jurei aplicar no entanto embora o princípio da supremacia do poder legislativo tenha sido aceito em teoria durante séculos tão grande é a tenacidade da tradição profissional e da força dos hábitos de pensamento estabelecidos que muitos juízes ainda não se adaptaram ao papel restrito que a nova ordem lhes impõe meu colega Foster pertence a este grupo sua maneira de lidar com as leis é exatamente aquela de um juiz vivendo no século 40 Nós estamos familiarizados com o processo segundo o qual se realiza a reforma dos dispositivos legais que desagradam aos juízes Qualquer um que tenha seguido os votos escritos do ministro Foster terá oportunidade de ver sua utilização em qualquer setor do direito Pessoalmente estou tão habituado com o processo que se meu colega se encontrasse eventualmente impedido estou certo de que poderia escrever um voto satisfatório em seu lugar sem qualquer sugestão sua bastando conhecer se lhe agradaria ou não o efeito da lei a ser aplicada ao caso em questão O processo de revisão requer três etapas A primeira delas consiste em adivinhar algum propósito único ao qual serve a lei Embora nenhuma lei em uma centena tenha um propósito único e embora os objetivos de quase todas as leis sejam diferentemente interpretados pelos diferentes grupos nelas interessados A segunda etapa consiste em descobrir que um ser mítico chamado o legislador na busca deste propósito imaginado omitiu algo ou deixou alguma lacuna ou imperfeição em seu trabalho Segue-se a parte final e mais reconfortante da tarefa A de preencher a lacuna assim criada Cod erat facendum A inclinação de meu colega Foster para encontrar lacunas nas leis faz lembrar a história narrada por um antigo autor de um homem que comeu um par de sapatos Quando lhe perguntaram se os havia apreciado ele replicou que preferia os buracos Não é outro sentimento de meu colega com respeito às leis Quanto mais buracos lacunas elas tenham mais ele as aprecia Em resumo não lhe agradam as leis Não se poderia desejar um caso melhor para ilustrar a natureza ilusória deste processo de preenchimento de lacunas do que aquele hora pendente de julgamento Meu colega pensa que sabe exatamente o que se buscou ao declarar-se o assassinato um crime Segundo ele seria algo que se denomina prevenção Meu colega Tatin já mostrou quanto é omissa esta interpretação Mas penso que a dificuldade jaz mais profundamente Duvido muito que nossa lei qualificando o assassinato como crime tenha realmente um propósito em qualquer sentido ordinário desta palavra Antes de mais nada tal lei reflete uma convicção humana profundamente arraigada segundo a qual o assassinato é injusto e que algo deve ser feito ao homem que o comete Se nós fôssemos forçados a ser mais explícitos acerca do problema provavelmente nos refugiaríamos nas mais sofisticadas teorias dos criminologistas as quais por certo não se encontravam na mente dos nossos legisladores Nós poderíamos também observar que os homens executariam seu trabalho de maneira mais eficaz e viveriam mais felizes se fossem protegidos contra a ameaça de agressão violenta Tendo Tendo em mente que as vítimas de homicídios são frequentemente pessoas desagradáveis nós poderíamos ajuntar a sugestão de que a eliminação de pessoas indesejáveis não deva ser uma função apropriada à iniciativa privada mas ao revés constituir um monopólio estatal Tudo isto lembra-me um advogado que certa ocasião argumentou perante este tribunal que uma lei sobre o exercício da medicina era uma boa coisa porque levaria à diminuição dos prêmios de seguro de vida eis que elevaria o nível geral de saúde Há quem pretenda que o óbvio deve ser explicado Se nós não sabemos o propósito do parágrafo 12a como podemos dizer que haja uma lacuna nele? Como podemos nós saber o que pensaram seus elaboradores acerca da questão de matar homens para comê-los? Meu colega Tatin revelou uma repulsão compreensível embora talvez um tanto exagerada relativamente ao canibalismo Como podemos nós saber que seus remotos antepassados não sentiram a mesma repulsa em um grau mais elevado? Os antropólogos afirmam que o temor sentido em relação a um ato proibido pode crescer quando as condições de vida tribal criam tentações especiais à sua prática É o que ocorre com um incesto que é mais severamente condenado entre aqueles cujas relações comunitárias o tornam mais provável certamente 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 período subsequente a grande espiral trazia consigo implícitas tentações à antropofagia talvez fosse em virtude disso que nossos antepassados expressaram essa proibição de forma tão larga e irrestrita tudo isto é por certo conjectura mas fica suficientemente claro que nem eu nem meu colega Foster sabemos qual seja o propósito do parágrafo 12a considerações similares as que acabei de delinear são também aplicáveis à excludente da legítima defesa que desempenha um papel tão importante no raciocínio dos colegas Foster e Tatin é sem dúvida verdade que em Commonwealth and Perry um ponto de vista expresso incidentalmente sem força de precedente justificou esta exceção presumindo-se que o propósito da legislação penal é a prevenção também pode ser verdade que se tem ensinado a várias gerações de estudantes que a verdadeira explicação da excludente reside na circunstância segundo a qual um homem que atua em legítima defesa não age intencionalmente e que os mesmos estudantes tenham sido considerados habilitados ao exercício da advocacia repetindo o que os seus professores lhes ensinaram naturalmente pude rejeitar essas últimas observações como irrelevantes pela simples razão que os professores e examinadores ainda não tem delegação de poderes para elaborar nossas leis mas insisto o problema real é mais profundo tanto no que se refere à lei como no que respeita à exceção a questão não está no suposto propósito da lei mas no seu alcance no que concerne a extensão da legítima defesa tal como tem sido aplicada por este tribunal a situação é clara ela se aplica aos casos de resistência a uma ameaça agressiva à própria vida de uma pessoa é portanto bastante claro que este caso não se situa no âmbito da exceção posto que é evidente que o Wetmore não fez nenhuma ameaça contra a vida dos réus o caráter essencialmente ardiloso da tentativa do meu colega Foster de encobrir sua reformulação da lei escrita com uma aparência de legitimidade mostra-se tragicamente no voto de meu colega Tatin neste o juiz Tatin debate-se ardorosamente para combinar o vago moralismo de seu colega com seu próprio sentimento de fidelidade à lei escrita o resultado dessa luta não podia ser outro senão o que ocorreu um completo fracasso no desempenho da função judicial é de todo impossível ao juiz aplicar uma lei tal como está redigida e simultaneamente refazê-la em consonância com seus desejos pessoais bem sei que a linha de raciocínio que terminei de expor nesse voto não será aceitável por aqueles que cogitam tão somente dos efeitos imediatos de uma decisão e ignoram as implicações que poderão advir no futuro em consequência de assumir o judiciário o poder de criar exceções à aplicação da lei uma decisão rigorosa nunca é popular juízes têm sido exaltados na literatura por seus ardilosos subterfúgios destinados a privar um litigante de seus direitos nos casos em que a opinião pública julgava errado fazê-los prevalecer mas eu acredito que a exceção ao cumprimento das leis levada a efeito pelo poder judiciário faz mais mal a longo prazo do que as decisões rigorosas as sentenças severas podem até mesmo ter um certo valor moral fazendo com que o povo sinta a responsabilidade em face da lei que em última análise é sua própria criação bem como relembrando-lhe que não há nenhum princípio de perdão pessoal que possa mitigar os erros de seus representantes na verdade irei mais longe e direi que os princípios por mim expostos são os melhores para as nossas condições atuais e mais que nós teríamos herdado um melhor sistema jurídico dos nossos antepassados se estes princípios tivessem sido observados desde o início por exemplo com respeito a excludente da legítima defesa se nossos tribunais tivessem permanecido firmes na letra da lei o resultado teria sido sem dúvida alguma a sua revisão legislativa tal revisão seria suscitado a colaboração de cientistas e psicólogos e a regulamentação da matéria daí resultante teria tido um fundamento compreensível e racional ao invés da miscelânea de verbalismos e distinções metafísicas que emergiram de seu tratamento judicial e acadêmico essas conclusões finais estão por certo além dos deveres que devo cumprir relativamente a este caso mas a enuncio porque sinto de modo profundo que meus colegas estão muito pouco conscientes dos perigos implícitos nas concepções sobre a magistratura defendidas pelo meu colega Foster Minha conclusão é de que se deve confirmar a sentença condenatória Randy J ouvi com estupefação os angustiados raciocínios que este caso trouxe à tona nunca deixo de admirar a habilidade com que meus colegas lançam uma obscura cortina de legalismos sobre qualquer problema que lhes seja apresentado para decidir Nesta tarde ouvimos arrazoados sobre as distinções entre direito positivo e direito natural a letra e o propósito da lei funções judiciais e executivas legislação oriunda do judiciário e do legislativo Minha única decepção foi que ninguém levantou a questão da natureza jurídica do contrato celebrado na caverna se era unilateral ou bilateral e se não se poderia considerar que o Wetmore revogou a sua anuência antes que se tivesse atuado com fundamento nela O que é que todas essas coisas tem a ver com o caso? O problema que temos que decidir é o que nós como funcionários públicos devemos fazer com esses acusados Esta é uma questão de sabedoria prática a ser exercida em um contexto não de teoria abstrata mas de realidades humanas Quando o caso é examinado sob essa luz torna-se segundo me parece um dos mais fáceis de decidir dentre os que já foram arguidos perante este tribunal Antes de enunciar minhas próprias conclusões acerca do mérito eu gostaria de discutir brevemente alguns dos problemas essenciais que o litígio traz à tona questões sobre as quais meus colegas e eu temos estado divididos desde que me tornei juiz Nunca fui capaz de convencê-los de que o governo é um assunto humano e que os homens são governados não por palavras sobre o papel ou por teorias abstratas mas por outros homens Eles são bem governados quando seus governantes compreendem os sentimentos e concepções do povo e são mal governados quando não existe essa compreensão De todos os ramos do governo é o judiciário o que tem maiores possibilidades de perder o contato com o homem comum As razões para isto são naturalmente bastante óbvias Ao passo que as massas reagem diante de uma situação conforme ela se apresenta em seus traços mais salientes nós juízes dividimos em pequenos fragmentos cada situação que nos é apresentada Juristas são contratados pelos antagonistas a fim de analisar e dissecar Juízes e advogados rivalizam em ver quem é capaz de descobrir o maior número de dificuldades e distinções entre um só conjunto de fatos Cada litigante tenta encontrar casos reais ou imaginários que irão causar no embaraço as demonstrações do lado oposto Para escapar a esta dificuldade ainda outras distinções são inventadas e introduzidas na situação Quando um conjunto de fatos é exposto a tal espécie de tratamento por um tempo suficiente toda a sua vida e essência tê-lo abandonado dele não restando senão um punhado de poeira Percebo que sem dúvida alguma sempre que haja regras e princípios abstratos os juristas poderão fazer distinções Até certo ponto esta espécie de coisas que estou descrevendo é um mal necessário ligado a qualquer regulação formal dos negócios humanos Todavia penso que a área que realmente necessita de tal regulação é grandemente superestimada Há naturalmente algumas regras de jogo fundamentais que devem ser aceitas como condição de existência do próprio jogo Eu incluiria entre elas aquelas relativas à regulação das eleições à nomeação de funcionários públicos e ao tempo de exercício dos respectivos cargos Nestas matérias eu concido que seja essencial certa restrição na descrição e na possibilidade de excepcionar certa adesão à forma um certo escrúpulo quanto ao que cai e o que não cai na esfera de incidência da norma Mas fora destes domínios acredito que todos os funcionários públicos inclusive os juízes cumpririam melhor seus deveres se considerassem as formalidades e os conceitos abstratos como instrumentos Penso que deveríamos tomar como nosso modelo o bom administrador que adapta os métodos e princípios ao caso concreto selecionando dentre os meios de que dispõe os mais adequados à obtenção do resultado colimado A mais óbvia vantagem deste método de governo é que ele nos permite cumprir nossas tarefas diárias com eficiência e senso comum Minha adesão a esta filosofia tem entretanto raízes mais profundas Creio que apenas com o discernimento que ela propicia podemos preservar a flexibilidade essencial se quisermos manter nossas ações em uma conformidade razoável com os sentimentos daqueles que se acham submetidos a nossa autoridade Mais governos sossobraram e mais miséria humana foi causada pela ausência deste acordo entre governantes e governados do que por qualquer outro fator que se possa discernir na história Desde o momento em que se introduz uma cunha entre a massa do povo e aqueles que dirigem sua vida jurídica política e econômica a sociedade é destruída Então nem a lei da natureza de Foster nem a fidelidade à escrita de Kim não servirão de mais nada Aplicando estas concepções ao caso subjúdice sua decisão se torna conforme referi bastante fácil A fim de demonstrar isso terei que divulgar certas realidades que meus colegas como pudico decoro julgaram adequado omitir ainda que delas tenham tanta consciência quanto eu próprio A primeira A primeira delas é que este caso despertou um enorme interesse público tanto no país quanto no exterior Quase todos os jornais e revistas publicaram artigos a seu respeito Colunistas partilharam com seus leitores informações confidenciais referentes ao próximo passo do poder executivo Centenas de cartas aos editores foram publicadas Uma das grandes cadeias de jornais fez uma sondagem de opinião pública acerca da questão Que pensa você que a Suprema Corte deveria fazer com os exploradores de cavernas? Cerca de 90% expressaram a opinião de que os acusados deveriam ser perdoados ou deixados em liberdade com uma espécie de pena simbólica Portanto é perfeitamente claro o sentimento da opinião pública frente ao caso Aliás poderíamos tê-lo sabido sem a sondagem com base no senso comum ou mesmo observando que neste tribunal há manifestamente quatro homens e meio ou seja 90% que partilham da opinião comum Isto torna óbvio não somente o que deveríamos mas o que devemos fazer se desejamos preservar entre nós e a opinião pública uma harmonia razoável e decente O fato de declararmos estes homens inocentes não nos envolve em nenhum subterfúgio ou ardil pouco digno Tampouco é necessário qualquer princípio de interpretação legal que não seja de acordo com o modelo de proceder deste tribunal Certamente nenhuma pessoa leiga pensaria que absolvendo estes homens nós tivéssemos desvirtuado a lei mais do que nossos predecessores o fizeram quando criaram a excludente da legítima defesa Se uma demonstração mais detalhada do método seguido para harmonizar nossa decisão com o dispositivo legal fosse julgada necessária contentar-me ia em fixar-me nos argumentos desenvolvidos na segunda e menos fantasiosa parte do voto do meu colega Foster Estou convicto de que meus colegas se horrorizarão por eu ter sugerido que este tribunal leve em conta a opinião pública Eles dirão que a opinião pública é emocional e caprichosa que se baseia em meias verdades e que houve testemunhas que não estão sujeitas a novo interrogatório Eles dirão ainda que a lei cerca o julgamento de um caso como este de cuidadosas garantias destinadas a assegurar que a verdade será conhecida e que qualquer consideração racional referente às possíveis soluções do caso será tomada em consideração Advertirão que todas estas garantias de nada servem se for permitido que a opinião pública formada fora deste quadro tenha qualquer influência na decisão Mas detenhamo-nos imparcialmente em algumas das realidades da aplicação da nossa lei penal Quando um homem é acusado de ter cometido um crime há de maneira geral quatro modos segundo os quais ele pode escapar da punição Um deles consiste na decisão do juiz de acordo com a lei aplicável de que ele não cometeu nenhum crime Esta é por certo uma decisão que tem lugar em uma atmosfera bastante formal e abstrata mas consideremos os outros três modos segundo os quais ele pode escapar da punição Estes são Primeiro Uma decisão do representante do Ministério Público não solicitando a instauração do processo Segundo Uma absolvição pelo júri Terceiro Um indulto ou comutação da pena pelo Poder Executivo Pode alguém pretender que estas decisões sejam tomadas dentro de uma estrutura formal rígida de regras que impeçam um erro de fato excluam fatores emocionais e pessoais e garantam que todas as formalidades legais serão observadas É verdade que no caso do júri procuramos restringir suas deliberações ao âmbito daquilo que é juridicamente relevante mas não nos podemos iludir acreditando que esta tentativa seja realmente bem sucedida Normalmente o caso de que hora nos ocupamos deveria ter sido julgado pelo júri sobre todos os seus aspectos Se isto tivesse ocorrido podemos estar certos de que teria havido uma absolvição ou pelo menos uma divisão que teria impedido uma condenação Se se tivesse dado instruções ao júri no sentido de que a fome dos réus e o convênio que firmaram não constituem em defesa a acusação de homicídio seu veredito as teria quase que certamente ignorado torcendo a letra da lei mais do que qualquer um de nós seria tentado a fazer É evidente que a única razão que impediu que isto sucedesse foi a circunstância fortuita de ser o porta-voz do júri um advogado Seus conhecimentos capacitaram-no a imaginar uma fórmula verbal que permitisse ao júri furtar-se de suas usuais responsabilidades Meu colega Tatin expressa contrariedade por não ter o representante do Ministério Público decidido o caso por si abstendo-se de requerer a instauração do processo Estrito como é no cumprimento das exigências da teoria jurídica ficaria satisfeito em ver o destino desses homens decidido fora do tribunal pelo representante do Ministério Público fundado no senso comum O presidente do tribunal de um outro lado desejaria que a aplicação do senso comum ficasse para o final embora como Tatin não queira dele participar pessoalmente Isto me leva a parte conclusiva de minhas observações referente a clemência executiva Antes de discutir este tópico diretamente quero fazer uma observação conexa acerca da sondagem de opinião pública Como disse 90% das pessoas pretende que a Suprema Corte deixe os acusados em inteira liberdade ou que se lhes aplique uma pena meramente nominal Os 10% restantes constituem um grupo de composição singular com as mais curiosas e divergentes opiniões Um dos nossos especialistas universitários fez um estudo deste grupo e descobriu que seus membros dividem-se em padrões determinados Uma porção substancial deles é assinante de excêntricos jornais de circulação limitada os quais deram aos seus leitores uma versão distorcida dos fatos em causa Alguns pensam que espeleólogo significa canibal e que a antropofagia constitui um princípio adotado pela sociedade Mas o ponto sobre que desejo chamar a atenção é este Embora quase todas as variedades e matizes de opiniões concebíveis estivessem representadas neste grupo não havia tanto quanto sei ninguém nele nem no grupo majoritário dos 90% que dissesse Penso que seria de bom alvitre que os tribunais condenassem estes homens a forca e que em seguida outro poder do Estado os absolvesse No entanto esta é uma solução que de certo modo dominou nossas discussões e que o presidente deste tribunal propõe como um caminho através do qual nós podemos evitar de cometer uma injustiça e ao mesmo tempo preservar o respeito à lei Pode o senhor presidente estar certo de que se ele está preservando a moral de alguém esta não é senão sua própria e não a do público que nada sabe a respeito das distinções por ele empregadas Menciono este problema porque desejo enfatizar mais uma vez o perigo de nos perdermos nos esquemas de nosso próprio pensamento e esquecer que estes esquemas frequentemente não projetam a mais tênue sombra sobre o mundo exterior Agora chego ao ponto mais decisivo deste caso Um ponto conhecido de todos nós neste tribunal Embora meus colegas tenham julgado conveniente ocultá-lo sob suas togas Trata-se da probabilidade alarmante de que se a solução do caso for deixada ao chefe do poder executivo ele se recusará a perdoar estes homens ou comutar sua sentença Como todos nós sabemos o chefe do poder executivo é um homem hoje de idade avançada e de princípios muito rígidos O clamor público normalmente produz nele um efeito contrário ao esperado Como disse a meus colegas Acontece que a sobrinha de minha esposa é íntima amiga de sua secretária Fui informado por esta via indireta mas segundo me parece completamente fidedigna que ele está firmemente determinado a não comutar a sentença se nós julgarmos que estes homens transgrediram a lei Ninguém lamenta mais do que eu a necessidade de amparar-me em um assunto tão importante em informação que poderia ser caracterizada como falatório Se dependesse de mim isto não ocorreria posto que eu adotaria a conduta sensata de reunir-me com o executivo e examinar conjuntamente o caso descobrindo quais são seus pontos de vista e talvez elaborando um programa comum para resolver o assunto entretanto naturalmente meus colegas jamais acederiam em resolver se o problema desta maneira seus escrúpulos em obter diretamente informações exatas não os impede de estarem muito perturbados com o que souberam de maneira indireta seu conhecimento dos fatos que acabei de relatar explica porque o presidente deste tribunal normalmente um modelo de decoro julgou conveniente agitar sua toga na face do executivo e ameaçá-lo de excomunhão se não comutasse a sentença suspeito que por isso se explica a proeza de levitação empreendida pelo meu colega Foster pela qual toda uma biblioteca de livros jurídicos foi removida de sobre os ombros dos acusados é o que explica igualmente porque também meu colega legalista Kim imitou Puba na comédia antiga caminhando até o outro lado do palco para dirigir algumas observações ao poder executivo em sua condição de cidadão privado permito-me observar incidentalmente que o conselho do cidadão privado Kim será publicado na coletânea de jurisprudência deste tribunal às expensas dos contribuintes devo confessar que quanto mais velho me torno mais perplexo fico ante a recusa dos homens em aplicar o senso comum aos problemas do direito e do governo e este caso verdadeiramente trágico aprofundou meu sentimento de desânimo e consternação a este respeito desejaria apenas poder convencer meus colegas da sabedoria dos princípios que tenho aplicado a função judicial desde que assumi a propósito por uma espécie de um triste fechar de um círculo deparei-me com problemas semelhantes aos que ora que se esboçam justamente no primeiro caso que julguei como juiz de primeira instância do tribunal do condado de Fundle uma seita religiosa expulsaram um sacerdote que segundo se dizia tinha se convertido aos princípios e práticas de uma seita rival o sacerdote difundiu uma nota acusando os chefes da seita certos membros leigos dessa igreja anunciaram uma reunião pública em que se propunham explicar a posição da mesma o sacerdote assumiu a reunião alguns afirmaram ter-se ele introduzido furtivamente utilizando-se de um disfarce o sacerdote declarou em seu testemunho que tinha entrado normalmente como um membro do culto de qualquer forma quando os discursos começaram ele os interrompeu aludindo a certas questões respeitantes aos negócios do culto e fez algumas declarações em defesa de seus próprios pontos de vista foi atacado por participantes da reunião que lhe deram uma enorme surra do que lhe resultou dentre outros ferimentos uma fratura na mandíbula o sacerdote intentou uma ação de indenização contra a associação patrocinadora da reunião e dez indivíduos que alegava terem sido seus agressores quando chegamos à fase de julgamento o caso pareceu-me a princípio muito complicado os advogados levantaram múltiplos problemas legais havia difíceis questões concernentes à admissão da prova e relativamente à demanda contra a associação alguns problemas girando em torno da questão de saber se o sacerdote havia se insinuado ilicitamente na reunião ou se havia recebido autorização para dela participar como novício na magistratura sentia-me impaciente por aplicar meus conhecimentos adquiridos na faculdade e logo comecei a estudar estas questões atentamente lendo todas as fontes mais autorizadas e preparando considerando-os bem fundamentados à medida que estudava o caso envolvia-me progressivamente mais em suas perplexidades jurídicas tendo chegado a aproximar-me de um estado semelhante àquele de meu colega Tati neste caso subitamente porém apercebi-me claramente de que todas estas intrincadas questões realmente nada tinham a ver com a questão e comecei a examiná-la à luz do senso comum imediatamente o litígio ganhou uma nova perspectiva e dei-me conta de que a única coisa que me inculbia a fazer era absorver os acusados por falta de provas cheguei a esta conclusão pelas seguintes considerações o conflito em que o autor fora ferido tinha sido muito confuso com algumas pessoas tentando chegar ao centro do tumulto enquanto outras procuravam afastar-se dele algumas golpeando o sacerdote ao passo que outras aparentemente tentando protegê-lo teriam sido necessárias algumas semanas para apurar a verdade decidia então que nenhuma mandíbula fraturada era tão importante para commonwealth os ferimentos do sacerdote seja dito de passagem tinham se curado neste meio tempo sem que o desfigurassem e sem qualquer diminuição de suas faculdades normais ademais convenci-me profundamente de que o autor tinha em larga medida dado causa ao conflito ele sabia quão inflamadas estavam as paixões e podia facilmente ter encontrado outro lugar para exprimir seus pontos de vista minha decisão foi amplamente aprovada pela imprensa e pela opinião pública as quais não podiam tolerar as concepções e práticas que o sacerdote expulso tentava defender agora depois de 30 anos graças a um ambicioso representante do ministério público e a um porta-voz do júri legalista encontro mediante de um caso que suscita problemas que no fundo são muito semelhantes àqueles contidos no litígio que terminei de expor o mundo não parece mudar muito mas desta vez não se trata de um julgamento por 500 ou 600 frilares e sim da vida ou morte de 4 homens que já sofreram mais tormento e humilhação do que a maioria de nós suportaria em mil anos concluo que os réus são inocentes da prática do crime que constitui objeto da acusação e que a sentença deve ser reformada Tatin J O presidente do tribunal perguntou-me se depois dos dois votos que acabam de ser enunciados eu desejaria reexaminar a posição que assumi anteriormente Quero expressar que depois de ouvi-los sinto-me bastante fortalecido em minha convicção de que não devo participar do julgamento Ocorrendo destarte empate na decisão foi a sentença condenatória do tribunal de primeira instância confirmada e determinou-se que a execução da sentença tivesse lugar às seis horas da manhã da sexta-feira dia 2 de abril do ano de 4.300 ocasião em que o verdugo público procederia com toda a diligência até que os acusados morressem na forca Postscriptum Tendo o tribunal pronunciado seu julgamento o leitor intrigado pela escolha da data pode desejar ser relembrado que os séculos que nos separam do ano 4.300 são aproximadamente os mesmos que se passaram desde a época de Péricles não há provavelmente nenhuma necessidade de observar que o caso dos exploradores de cavernas não pretende ser nenhum trabalho de sátira nem uma profecia em qualquer sentido comum do termo no que concerne aos juízes que compõem o tribunal do presidente Trupen eles são naturalmente tão fictícios quanto os fatos e precedentes com os quais lidam o leitor que se recusar a aceitar este ponto de vista e que procurar descobrir semelhanças contemporâneas onde nada disso foi buscado ou considerado deveria ser advertido de que se mete numa aventura sob sua própria responsabilidade a qual pode levá-lo a desviar-se das verdades enunciadas nos votos emitidos pela Corte Suprema de Nilgar o caso foi imaginado com o único propósito de focalizar certas posturas filosóficas divergentes a respeito do direito e do governo posturas estas que são hoje ainda as mesmas que se agitavam nos dias de Platão e Aristóteles e talvez elas continuem a apresentar-se mesmo depois que a nossa era tenha pronunciado a propósito a sua última palavra se há alguma espécie de predição no caso não vai além da sugestão de que as questões nele versadas encontram-se entre os problemas permanentes da raça humana e a sua